Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, uma equipe de fé, oferecimento líder, tem tudo e muito mais pra você. Jeep Way e Runway, Diogo Moya, Mundurcus, BR e Castanhal, juntos nesse momento de fé. Está chegando o Dilemak, a parceira do seu negócio. Máquinas e equipamentos para panificação, restaurante, açougue, cafeteria e lanchonete. Siga arroba Dilemak. A Vistão, forte como a fé. Realização, Grupo Marajoara, portal à província do Pará, unidos numa só fé. TV Marajoara 50.1, a primeira e única TV de Anarindeua. É Sírio Outra Vez, edição 232 do Sírio de Nazaré. A primeira processão da festa de Nossa Senhora de Nazaré não contém data exata, mas em 1881 já se tem registros históricos. 24 anos antes dos Barnabitas assumirem a paróquia. Inicialmente realizada à tarde, a partir de 1954, passou a ser realizada pela manhã, após uma forte chuva em 1953. Em 2000, a procissão teve um percurso especial em comemoração ao Jubileu de Ordenação de Dom Vicente Zico. A tradicional procissão da festa, a terceira mais antiga Romaria do Sírio de Nazaré, acontece neste sábado, dia 26, às 17 horas. Cerca de 3 mil fiéis participarão da caminhada com um trajeto inédito. A imagem peregrina será conduzida no carro Berlinda e a missa será celebrada por Dom Paulo Andreoli. Sírio de Nazaré 2024, Grupo Marajoara, uma equipe de fé. Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, uma equipe de fé. Oferecimento Líder. Tem tudo e muito mais pra você. Jeep Way e Runway. Diogo Moya, Mundurcus, BR e Castanhal. Juntos nesse momento de fé. Está chegando o Dilemak, a parceira do seu negócio. Máquinas e equipamentos para panificação, restaurante, açougue, cafeteria e lanchonete. Siga a arroba Dilemak, a avistão, forte como a fé. Realização, Grupo Marajoara, portal à província do Pará, unidos numa só fé. TV Marajoara 50.1, a primeira e única TV de Anarindeua.